Nós foi pra praia, tirou foto, meu bem jogou sinuca É um pano, não? Mostra pro povo, mostra pro povo, a barriga dela é... a barrigona É um pano, não? É lógico, ele é de pano, você acha que a barriga dela é assim o quê? Pano Ah, nossa, faz todo sentido Faz Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, uma mulher de Rio Paranaíba, né, interior de Minas Gerais Que tudo que acontece em Minas Gerais Rio Paranaíba é uma cidade, é? É interior, de Minas Gerais Minas Gerais já é conhecida por ser um lugar exótico, né? Não, não é não Hoje vamos ver uma mulher que simplesmente decidiu se casar com um boneco Lá tem ET... o que mais, hein? Já esqueci É só ET, é coisa de ufologia E mulher que casa com um boneco Mas não parece, gente? Mas não parece normal? Gente, vamos fazer um vídeo super especial Que agora eu quero a ajuda de vocês A questão é o seguinte Eu quero que você comente Aqui abaixo na descrição vai ter um link Aí você clica e já vai direto pra postagem lá na comunidade E você vai postar lá qual foi a maior vergonha da sua vida Conte uma historinha curta, breve, assim, resuma Que os melhores estarão aqui E vai ser muito bom? É, isso aí E os melhores ganharão a visibilidade no vídeo E eu vou contar também a maior vergonha da minha vida E eu quero que você pense na sua também Eu não tenho nenhuma, meu amor A minha vida é só sucesso Nasceu Antes de começar esse vídeo Não esqueça de inscrever-se no canal Dá aquele like gostoso com a ponta do clitoris Pra que, né? A gente continue crescendo e trazendo muito mais conteúdo pra vocês E olha só, hoje eu tô aqui com a Santinha Ela que é do Rio Paranaíba E casou recentemente com um boneco Santinha, conta pra gente Como é que foi essa história Como é que vocês se conheceram Como é que foi esse enredo aí? O Marcelo, ele começou um pouquinho assim No comecinho da pandemia mesmo, sabe? Ah, Marcelo é o boneco E o boneco fica... Ela já falou ali uma coisa importante Começou no começo da pandemia Muita gente ficou meio... Desestabilizada Não, menino Não, não é isso não que ela tá dizendo Ela tá dizendo que Marcelo começou a chavecá lá No começo da pandemia É? A gente tem que aderir a doidice dela, né? A menina, não Ela não é doida não, galera Não, eu sei que não é Especial Eu não tinha dançarina de forró Pedi minha mãe fazer um boneco pra mim A mãe fez Aí eu apaixonei com ela Eu apaixonei muito Aí eu não tinha nome, não Tá bonita, viu, no casamento Rapaz, arrasou Gastou uma condição Ela não tinha um par pra dançar forró E também não podia Por causa da pandemia É E aí a mãe fez um boneco Boa ideia É, é... Eu acho que depois que você já chegar a São João Acho que ela vai tocar a foto Dizendo que ajuda Mas tem o... O vibrador Ah, não pode O vibrador não dá só forró Ok Desde assim você quiser Tem o modo, né? Modo forró, né? Tic tac Aí vem ele com a sanfona Eu tenho uma amiga minha que chama Kelly Eu falei Kelly Minha mãe fez um boneco pra mim Mas eu não tenho nome pra ele Ela virou e falou Por que você não chama ele de Marcelo? Porque aí fica Merivone e Marcelo Aí combinou Deu certo Aí começou a fazer lives Até chegar o dia do casamento Ela é uma boa monetizadora de conteúdo Agora descobri Então ela fez lives o que? De relacionamento? Acho que ela fez lives dançando com o Marcelo Ou então fazendo tag de casal Com o Marcelo O Marcelo com a linguiça e pra fora É Na tag de casal Quem acerta mais pergunta Aí o Marcelo ganhava todas Não, meu amor E o Marcelo vem assim Não, meu amor Não foi eu que disse Não, foi você É É Não imagino, né É isso aí, meu Menina, olha pra cara da mulher toda branca Que cabrudo que é isso Não, ali no caso foi uma madrinha Uma madrinha Eu não sei não o que é isso, não Michael Jackson A gente sabe que esse casamento Teve aí uma grande repercussão E foi um casamento que dividiu várias opiniões Como é que você tem lidado com as críticas A respeito dessa situação? As críticas eu faço de degrau Pra me chegar lá Entcha Viu aí, gata? As críticas eu faço de degrau Ela tá com... Agora diga aí, qual o plural de degrau? As críticas são o quê? Eu lá porra de ser, meninos Degrais Degraus Degreis Porque eu também preciso dar as críticas Das opiniões das pessoas Pra me chegar lá Porque eu considero Que críticas também me faz eu chegar lá Porque quanto mais comentários Mais eu chego lá onde eu quero Que é ganhar minha casa própria Dos apresentadores de televisão Eu não tenho limites pro meu sonho Até então Eu estou grávida do Marcelo Vai nascer o Marcelinho Ela acabou de falar o sonho dela Que é ter a casa própria Então ela usou essa história também Pra poder chamar a atenção da mídia Que nem quem? Quem? A grávida do Tabaté Eu nem sei se pode falar o nome dela Porque ela vive processando um pouco por aí Pode agravidar Eu não sei se a grávida Foi uma coisa pra chamar a atenção da mídia Eu acho que ela Mas se não fosse Ela não ia pra televisão Cabeça de chonga Você viu eu disse pra você Que ela é monetizadora Monetizadora Negraus É gente Cadeira E nem um menino sujo Que diz que colava Colhendo as costas Ela é lodo Do calor É lodo do calor Marcelinho é por aí né Então eu não tenho limites Pra me chegar lá E eu estou correndo atrás E através dessa repercussão toda Eu tenho Uma grande esperança E fé em Deus Que vai chegar lá Menina essa história Eu não sabia Que história é essa da gravidez Como é que foi isso Como é que aconteceu Mas eu engravidei Eu engravidei antes Senão eu não contei pra ninguém Que eu tava grávida né Ah engravidou antes do casamento Tá Marcelo danado É Marcelo tem Marcelo tá Linguinha pra fora E é tudo pra fora né Não é só Linguinha não E a mulher falando Como foi que aconteceu isso Então peguei Era o pano no pano Olha calma YouTube Esse vídeo é totalmente educativo Peguei o pano do Marcelo Será que o pano do Marcelo é grande Menino pare com isso Tem muitas mulheres que casa grávida E não conta pra ninguém Eu sou uma que eu tava grávida E não contei pra ninguém Agora que eu resolvi revelar né Eu tô de oito meses de gravidez Eu tô só com um problema Tem um monte de gente Querendo ser madrinha É bom demais É bom demais Aí ela vem assim Aí mostra na foto Aí aparece com Marcelo Na torre Eiffel Aí aparece com Marcelo Na torre de Pisa Aí aparece com Marcelo No coliseu Cancun A Adriana Minha amiga do Rio de Janeiro E o seu João Me deu aí Né A lua de mel com Marcelo Aí Nós chegou lá Foi tudo novo Né Eu não conheço Cidade grande Eu fiquei assustada Que eu queria tanto de carro Que eu queria tanto de gênero Na rodoviária Aí nós dois começou Alegria pura Nós almoçou no restaurante Nós foi pra praia Tirou foto Meu bem jogou sinuca É um pano Mostra pro povo Mostra pro povo A barriga dela A barrigona É um pano É lógico Ele é de pano Você acha que a barriga dela Ia ser o que? Pano Ah Nossa Faz todo sentido Mas Ela também É do mesmo material do marido É Enxerto Enxerto de pano De sofá Espuma de sofá Não tem como dizer Que ela é mentirosa Não Não tem nem como falar Que é filho de outro marido De outro homem aliás Animado com a galera E foi lindo demais Nossa viagem Foi tudo de bom E tomara que eles vejam Essas reportagens E realiza o meu sonho Da minha casa própria Marcelo não tem dinheiro Pra comprar a casa própria não é? Marcelo não quer trabalhar não Marcelo tá só de Querendo botar As corredas pra fora Marcelo O filho do Marcelo Vai ser assim ó Vai ser assim Acho que vai ser com a tua mão Assim Ó gente Eu quero saber Vocês já viram alguma história assim? Você se conhece alguém Que tem uma história parecida Ou você já teve algum caso com algo? Ela viu que deu certo E ela continuou na onda do rolê Acho que ela tá só brincando Monetizadora Ela tá brincando mesmo Será? Tá, tá, tá Com certeza tá Agora eu fiquei na dúvida Alguém conhece Deixa aí o comentário Porque Tá menino Sinceramente Enfim A gente tá rindo dela Mas eu não tenho nenhum boneco de pano Pra me ralar Aqui seu boneco de pano Peraí Peraí Mostra aqui Pô Cuidado E o pior que o nome dele era marrom Só que ele morreu Aí virou outro Só que aqui ó gente No caso Não é Marcelo não É só o membro Enfim gente Marcelo é a terceira perna Aqui é só a perna do Marcelo É a perninha Enfim gente Espero que tenham gostado desse vídeo Não Calma Marcelo E é isso gente Calma Marcelo Pai assado do cabrão Marcelo